Live Mundial FM Na sociedade em que vivemos, algumas atitudes nos levam ao sofrimento. Hoje em dia o que mais se fala é que você precisa saber se relacionar para ter uma carreira bem sucedida. Ok, em partes, até isso é importante mesmo, mas há um problema. A ideia de que precisamos ser aceitos pelas pessoas. Porque quando a pessoa começa a querer agradar para ser aceita, ela pode até ter sucesso, mas se torna uma hipócrita. E como hipócrita, ela pode levar essas relações durante anos, até que um belo dia tudo venha abaixo. Nossas relações estão cheias de pessoas falsas, interesseiras, prontas a estar ao seu lado enquanto lhes convém e que agradam para conseguir coisas ou para serem aceitas. Mas isso nunca vai ser uma premissa para uma relação saudável, porque uma boa relação se constrói com base na verdade. O fato é que você nem sempre será aceito, querido, valorizado ou reconhecido. Mas é preciso entender e aceitar que você também tem o direito de, que as pessoas, aliás, elas têm o direito de não confiar em você, de não gostar de você. E ainda assim, você tem todo o direito de continuar sendo você, sem o uso de artifícios. Não é preciso se aborrecer com isso. Saiba entender e continuar a convivência de forma educada. Mas repito, faça o melhor que puder, sendo você mesmo. É impossível, simplesmente impossível, nós conseguirmos agradar a todos. Algumas pessoas vão te olhar e vão falar, nossa, você precisa conversar mais, você precisa se relacionar mais. Outro vai olhar e vai dizer, nossa, como aquela pessoa fala, fala demais. E assim, nós vamos sendo medidos, pesados, julgados e condenados o tempo inteiro. Precisamos ter sim o bom senso, nos relacionarmos, sermos educados, respeitosos, mas você não precisa necessariamente deixar de ser você. De repente, aquele dia em especial, você não está com vontade de ir em uma festa, ou você não está com vontade de ir naquele almoço. Você não está com vontade de sair. Pode acontecer? Pode. Então, se respeite, faça isso por você. Se for algo contínuo, opa, o que será que acontece comigo? Será que eu preciso de ajuda? Eu posso até me questionar e, de repente, procurar uma ajuda profissional, se isso te incomoda. Mas se não incomoda, continue sendo você mesmo. É óbvio que se nós vivemos em sociedade, vivemos, por exemplo, num núcleo familiar, podemos e devemos até abrir exceções em prol, muitas vezes, daquela pessoa que está do nosso lado. E do mesmo jeito, nós esperamos que esta pessoa que está do nosso lado também compreenda quando você não quer, você não deseja sair de casa, ou ir numa festa, ou ir num jantar, ou ir num almoço. Então, quando você entender que ficar agradando as pessoas, ou afasta de você mesmo, você irá encontrar uma paz enorme para lidar com esse mundo diverso e imprevisível. Afinal de contas, quem você precisa ser? Quem você é? Quem você realmente deseja ser? Pense nisso. E você, que acabou de sintonizar a rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, ouve agora o programa Silvia Mar e você, porque aqui comigo a sua vida acontece. E eu, como psicóloga, espiritualista, fundadora e dirigente espiritual de uma casa, há 30 anos, eu te ofereço em consulta a oportunidade para que você se conheça e aprenda a ter maior segurança ao fazer as suas escolhas, assumindo a responsabilidade pela energia que está atuando em você agora. Eu ofereço não só o tratamento em terapia, como psicóloga, mas também como mestre quântica em reiki, agregado ao meu trabalho como terapeuta multidimensional, através da mesa radiônica, junto à equipe dos arquiturianos e a minha egrégora de luz. Essa é uma ferramenta que identifica e limpa desequilíbrio energético, mental, emocional e espiritual, trazendo em consequência benefícios físicos. Ela também cria novas possibilidades em sua vida, ela pode ser usada para limpeza e harmonização, trabalhar a sua ancestralidade, seus relacionamentos, a prosperidade e abundância, a sua parte profissional, seu trabalho, sua missão de vida, seu propósito, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, trabalhando e eliminando crenças limitantes, potencializadas por energias nocivas, pode trabalhar padrões repetitivos, autoestima, desfazer magias dessa e de outras vidas, eliminar bloqueios causados por obsessores, por encostos e, depois disso, desse tratamento, tudo fica equilibrado a nível vibracional e, portanto, mais fluídico nas questões que foram trabalhadas. E, assim que nós reabrirmos a nossa casa, você poderá, caso queira, fazer o tratamento gratuito, em desobsessão, em apometria. Eu também trabalho com a Umbanda, Cura Quântica, Orixá Reiki, Corrente Médica e conto com médiums maravilhosos que estão comigo há mais de 20 anos. É importante que você se conheça melhor para que você tome uma atitude a seu favor e seja feliz. Esse é um trabalho onde eu tenho tido feedbacks maravilhosos. Realmente, é um trabalho incrível. Uma das coisas que fiquei muito feliz é que a pessoa passa pela mesa e, depois disso, se for o caso, ela vai em seguida para um tratamento na nossa casa, que é um tratamento fechado, só para aquela pessoa, comigo e com os médiums. E, na hora de fazer a limpeza, depois de passar pela mesa, não há o que limpar na Umbanda. E isso realmente me deixou e me deixa muito feliz, porque são os arquiturianos e a minha egrégora de luz, meus orixás, guias, mentores, enfim, trabalhando em prol de ajudar aquela pessoa. A pessoa é óbvio, ela precisa ter merecimento e ela precisa querer ajuda. Isso é uma parte muito importante. E eu te espero. No final do programa, eu vou passar os telefones de contato. Entre em contato e comece a se ajudar. Faça algo positivo por você. Se queira bem, pense nisso. E você que acabou de sintonizar na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, ouve agora o programa Silvia Mário e você, porque aqui comigo a sua vida acontece. E eu, a partir de agora, atendo a sua ligação com a sua pergunta, lembrando que eu não faço adivinhações, através dos telefones 31710221-32624490-DDD11, São Paulo. Alô. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Meu nome é Marisa e eu falo de Santo Amaro. Opa, Marisa. Tudo bem, Silvia? Graças a Deus. Um grande abraço aos ouvintes de Santo Amaro. Pois não, Marisa? Qual sua pergunta? Silvia, eu queria te fazer uma pergunta. Eu estava me relacionando com a pessoa desde novembro. E eu magoei muito essa pessoa com palavras. E agora eu queria, pelo menos, que ele me perdoasse para ficar, pelo menos, a amizade que a gente já tinha de 15 anos. Aí eu queria que você me aconselhasse. O que eu faço para ele me desculpar? Tá, você estava com essa pessoa desde novembro. Sim, mas já conheço ele há 15 anos. Tá. E isso aconteceu tem quanto tempo agora? Faz uma semana. Faz uma semana. Sim, eu magoei muito ele com palavras. Já tentou conversar com ele? Já, mas ele não me atende. Tá. Marisa, dá um tempinho para ele. Tá? Dá um tempinho para ele. E é assim, que bom que você olhou para você, para aquilo que você disse, né? E se conscientizou que realmente não foi legal. Não houve empatia. Talvez se ele falasse o mesmo que ele ouviu, talvez ele não fosse realmente... Você não fosse realmente falar mais com ele. Então, pensa assim. Agora é momento dele. Enquanto você procurá-lo agora, ele não vai falar com você. Tá? Sim. Então, espera um pouquinho, espera mais uns dias. E aí sim, você vai falar com ele exatamente o que você gostaria de ouvir. Se tivesse acontecido o contrário. Silvia, mas tem chance do relacionamento voltar? Olha, pode até ser, mas eu acho difícil. Tá? Pode até acontecer, mas eu acho difícil. E você, Marisa, quando tiver oportunidade, você precisa fazer terapia. Porque você é explosiva. Sim. Entendeu? Primeiro você fala, depois você pensa. É isso mesmo. Tá? Então, tanto no seu meio familiar, quanto em relacionamentos, parece que você está sempre começando de novo. Tem o teu lado também. Você tem alguma filosofia religiosa, filosofia de vida que você gosta, que você se afiniza? A Kardec. Kardec. E onde é que você coloca o Kardec na hora que você fica nervosa? Me fala. Você esquece do Kardec? Sim, eu esqueci tudo na hora. Não, mas não é por aí. Você tem uma raiz bem africana na tua ancestralidade. Eu gosto muito também. Pois é, você tem entidades, orixás, guias espirituais que te acompanham muito fortes também. Você precisa fazer, quando tiver oportunidade, um tratamento espiritual. Se você gosta do Kardec, vá no centro kardecista. Se é uma Umbanda, vá na Umbanda. Eu gosto mais da Umbanda. Então, faça um tratamento espiritual, isso vai te ajudar no teu sono, porque às vezes você não dorme bem, ou você acorda muito cansada. Faça sua reconexão com o sagrado. Você só lembra de Deus quando você está precisando. Muda isso. Isso tem que ser uma rotina. Uma prece para te ajudar, para te dar clareza, sabedoria, paciência. E dá um tempo para esse menino. Dá um tempinho para ele. Se você insistir, talvez ele nunca mais fale com você. Então, dá um tempinho para ele. Não fica mandando recado para chegar ao ouvido dele. Dá um tempinho. Depois você tenta. E não se esqueça. Ele tem o direito de não querer mais falar com você. E você precisa respeitar isso. Tá bom? Cuida de você, Marisa. Obrigada. Um grande abraço. Alô? 3171-0221-3262-4490. Então, gente, depois que a gente fala, é que nós vamos pensar. Por isso que é bom contar até 3, ou então até 5, antes de falar. Porque muitas vezes, depois que a gente fala, não tem mais como arrumar isso. E a gente precisa prestar muita atenção nas nossas palavras. Vibe Mundial, FME. A rádio que morra a sua vida. Vibe Mundial, FME.